Então meninas, eu tenho um vídeo muito legal pra vocês Eu vim dar oi, vim dar tchau ao mesmo tempo Espero que você goste desse vídeo Não deixe de compartilhar, se inscrever e chamar sua amiga E de deixar um joinha pra mim, tá bom? Espero que você goste desse vídeo Tem sapato, um pouquinho de coisas que eu encontrei lá no Brás Tá bom? Beijo grande, fica com Deus e tchau, tchau Quanto que é essas daqui, ó? R$39,90 R$39,90? Isso E essas daqui, ó? R$45 É nessa faixa de preço? Ó, do outro lado eu tenho de R$29,90 e R$36,90 Essa daqui R$39,90 Deixa eu ver aqui desse lado Aqui vocês É R$29,90 essas daqui? R$29,90 e R$36,90 R$39,90,90 E essa rosinha aqui, quanto que é? Essa está bem bem, assim. Nossa, da linha? É. Que lindo esse vestido. Nossa, isso que eu compre. Aqui está o nosso intention. O que é? É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, tudo bem? Qual que é o valor dessa aqui, dessa rosinha? Tá linda! R$ 49,90? Esse é o valor atacado? Lindo! R$ 45,00 é de crédito, que lindo! E esse shortinho branco? R$ 45,00! Também? Lindo! O tecido é maravilhoso! Tem um cartãozinho daqui? Não, não sei! Não, R$ 20,00! Olha que linda essa arca! Isso aqui! R$ 20,00! Olha só, meninas, as bolsas! Que legal! Olha que legal! R$ 49,45! Muito bacana essa de dimensia, de coração! Tem um cartãozinho! Vamos ver quanto que é essa! Quanto que é essa? Ah, R$ 247,00! É caro! Mas também a qualidade é de um milhão! A loja fica na R$ 429,00! Rodrigo dos Santos! A loja fica no Rodrigo dos Santos! Olha que linda! R$ 29,00! R$ 49,00! R$ 49,00! Esse meio é R$ 86,00! Eu acho que ele vai em você! Mas qualquer coisa que eu não entendo! R$ 1,00! Esse puxou! R$ 3,00! R$ 1,00! Ai, que lindo! Nossa, que lindo! Pra mim tem que ser o sete! Tem o sete? Que lindo! Essa é mais linda! Carimfinho 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.